Olá pessoal, mais uma vez Léa Juliano de César, Marquinhos Recife, o Sambístula. Bom, hoje eu vou falar sobre tatuagens, que alguém me escreveu para o Antônio Sarejo tem restrição contra a tatuagem. Não existe restrição contra a tatuagem, pelo que eu sei. Pelo contrário, as pessoas chegam e fazem tatuagens lá dentro de mim. Data de alistamento, não existe data de alistamento, a legião recebe os candidatos de segunda a sexta. Eu só respondo o que eu sei e o que eu passei, ok? E aqui, logo embaixo, tem as comunidades, a legião estrangeira, que é minha. Tem um combatente que é bem formado, é o Vando, o Vando LV, que é do Zemirap, é o Paracadista. Vocês podem ter que ver depois também, que ele está ajudando também. E eu só peço para dar um clique aqui embaixo, no gostei, e se inscrever no canal. E fortalece, fortalece o movimento, tá bom? Essa comunidade eu criei para ajudar as pessoas que estão indo para a legião, ok? Não importa quem seja, bom... Não importa quem seja, é para ajudar a quem quiser ir para a legião, quem tiver o sonho, quem mais louco, um dia está vestindo safado, a legião, ele está me preocupando, ok? Bom, eu respondo a todo mundo, como eu disse, eu respondo a todo mundo. Mas o incentivo que eu dou, principalmente, são brasileiros. A brasileira, porque acho que fica melhor para mim, para responder o brasileiro, porque tem inglês escrevendo para mim, tem polonês escrevendo para mim, tem africanos escrevendo para mim também. Mas, bom, se vocês falarem minha língua, português ou francês, fica melhor para mim para responder. Então, eu vou ter que procurar o ensinado para responder as perguntas de vocês. Mesmo também tem gente dentro do presídio, mandando mensagem para mim, perguntando como a gente vai para entrar na região. Bom, essas pessoas que estão presas, estão no presídio agora, estão me assistindo, eu queria avisar que a história da legião mudou. Antes, você não tinha uma pena a cumprir, você podia cumprir na legião. Mas isso é muito antigo. Hoje, você cumpre a pena, você paga a sua pena, e depois, se chama segunda chance, você pode vir para a legião, você achar na legião, ok? Antes não, você fazia, a condição de você fazer o seu B.O., você pagava na legião. Você poderia cumprir na legião, mas isso aí já mudou. O primeiro contrato da legião é de cinco anos, e você pode renovar, dependendo da conduta, isso depende muito da conduta, e se você for aceito. Não são todos que renovam o contrato, isso depende do comando, entendeu? Não sei se tem condição ou não, isso aí tem um monte de critérios, então, isso aí não vou entrar em detalhes, porque vai tomar muito tempo. Mas o primeiro contrato é de cinco anos. Perguntar sobre o melhor período de alistamento. Uns dizem que é o inverno, outros dizem que é o verão. Bom, tem os bons, tem os mal. Se você vir no inverno, está muito frio, o inverno da França, eu liquei muito frio, e muita gente desiste, aí você vai ter uma chance, você vai ter uma chance a mais. Desculpe aí, que eu estou muito cansado, eu acabei de chegar do trabalho, 1h20 da manhã, 1h20 da manhã já, acabei de chegar em casa, e como eu prometi, eu vou fazer, eu posto o que custar, vou fazer todos os dias, toda sexta-feira, eu vou fazer os vídeos, eu lembro, eu só peço um clique aqui, não peço mais nada, eu só peço um clique aqui, não peço mais nada, e se inscrever no canal. Outra coisa, se você vier no inverno, muita gente vai desistir, você vai ter uma chance a mais, mas é muito frio, eu te digo que é muito frio, mas eu me listei no frio, e estou aqui, no morrito. E se você vier no verão, vai estar lotado, e você vai disputar tal a tal, com a multisão. no meu caso, eu prefiro, no meu inverno, quando uma multisão desiste, você vai sofrer, que o frio dói. Vai lá, me deixa, o frio dói, bom, você vai sofrer, mas, se você mostrar, que é o seu desempenho, você vai ver que muita gente desiste, muita gente desiste, você vai dar um passo à frente, para ex-militares, se alguém perguntou, para ex-militares, tem, 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 vamos dizer, se um ex-militar chega, e um cara que nunca serviu, chega, o cara vai ter vontade, o cara vai ter vontade, na cabeça dele, por exemplo, ele vai ter que preparar, psicologicamente, pelo que vai vir, pelo que vai vir, que ele não conhece, porque a legião, eu acho que é, eu já serviu o exército brasileiro, e eu posso dizer, que, não tem quase nada a ver, com o exército brasileiro, que é pau mesmo, e para quem nunca for militar, aí fica aí, fica aquela, fica aquela interrogação, poxa, o que é que eu vou encontrar, aí fica, fica o inesperado, mas para quem já for militar, já sabe mais ou menos, o que é, o que é receber ordem, eu quero cumprir ordem, eu quero fazer, eu quero fazer marinheiro, todo dia, e na legião, você faz marinheiro, todo dia, isso aqui se chama pompe, você faz, você faz, ela paga todo, quase o dia todo, em Castelo, quase o dia todo, pagando, bom, e, respondendo outra vez, o pessoal fica, perguntando sobre passagem, eu não sei nada de passagem, não é maior vontade de mim, é inteira, não é maior vontade de mim, não é maior vontade de mim, mas as pessoas me perguntam, a intenção dos vídeos, que eu faço, é para que as pessoas, estão vindo para a legião, eu não sei nada de imigração, eu não trabalho na bíblia, eu não sei nada de imigração, eu não sei nada de agência de viagem, de passagem, de conselho, eu não sei nada, a informação que eu passo, é para ajudar vocês, a chegar na legião, sem precisar pagar, a canalha nenhuma, como eu cheguei, como eu já falei, eu cheguei aqui, sem um centavo no bolso, hoje eu estou vivo, o primeiro passo, que eu tenho que dar, é vocês, é vocês, eu estou dando, a segunda opção, se você quiser pagar o cara aí, que já passou a perna, mesmo de gente aí, que desapareceu, dizem que ele está, eu sei onde o cara está morando, tudo, mas, eu não quero me envolver nisso, isso é uma guerra, isso é uma guerra de quem pagou, ok, eu já estava entrando, nessa área aí, de correr atrás do cara, mas isso é uma guerra de quem pagou, porque eu estou fazendo as vídeos, você não precisa pagar ninguém, mas tem cara que me ligou do hotel, dizendo que acabou de pagar o cara, e o cara que me ligou do hotel, que foi para a legião, foi reprovado, e vindo para o Brasil, e se eu estou estando no bolso, então, isso é o que eu estou vivo, e, o interessante, quando eu comecei o vídeo, os vídeos, muita gente estava me criticando, muita gente me criticou, ah, cara, para com isso, esses caras estão vindo do Brasil, bom, eu faço a minha parte, você faz a sua, você faz a sua, ok, porque, eu faço isso de coração, eu faço isso, porque eu sinto falta, do que eu fazia antes, eu sinto falta, da vida militar, isso me faz muita falta, quem já foi militar, passou muito tempo, na vida militar, sabe que isso faz falta, vocês estão vindo do Brasil, para ser religioso, porque eu sei que faz falta, faz falta, porque é um contrato, eu acho que é um contrato, eu tenho 100 anos agora no Brasil, faz falta, eu não quis dizer que isso faz falta, faz falta, e ressaltando, outra coisa, as pessoas que foram lesadas, por, essa bandidagem, que está aí, pedindo dinheiro de vocês, se passando como guia, vendendo apostilha, essa apostilha, eu estou vindo para todo mundo, é a apostilha que o cara, o cara está vendendo para vocês, eu tenho a mesma apostilha dele, foi ele que me passou a apostilha dele, e eu estou dando, a todo mundo de graça, mas as pessoas querem comprar, dá a mão do cara, bom, eu vou vir aqui para impedir, ninguém dar dinheiro para ninguém, a ideia de vocês, mostra as pessoas que foram lesadas, eu vou te falar, para você bem breve, a pessoa te roubou, ele vai continuar roubando, mas você vai estar aí, firme e forte, você vai estar aí, firme e forte, com sua decisão na cabeça, com seu objetivo, ele um dia vai parar, porque não é tão dia, que se encontra um beijo, só na rua não, um dia ele vai encontrar um cara, que ele vai se dar muito mal, enquanto isso, você que perdeu seu dinheiro, você vai ter força, como eu sempre digo, enquanto o torneio suas pernas, enquanto você estiver respirando, existe esperança, enquanto você estiver respirando, existe esperança, ok, não desista, não desista, eu vejo um monte de comentários, que o pessoal fica comentando aqui, isso aqui, não desista, é só uma decisão sua, nunca desista, jamais desista, isso é um sonho seu, isso é um objetivo seu, ok, é um objetivo seu, nunca desista, o cara te roubou uma vez, levanta, levanta, corre atrás, te vira, corre atrás, mas não desista do teu sonho, se eu for desistir do meu sonho, por causa do meu pai, minha mãe, que me entregou cedo no Brasil, eu estava até hoje no Brasil, no lugar do Brasil, com essa miséria que está o Brasil agora, o bando de políticos ladrão, o bando de políticos ladrão, estava no Brasil, ok, eu não desisto do meu sonho, eu estou com 38 já, não desisto do meu sonho, quero chegar aos 120 anos, podendo ajudar alguém, e o interessante que agora se manifestou muitos legionários, que tomaram a minha decisão de ajudar o próximo, porque eu garanto que muitos deles passaram pelo que eu passei, eu peguei informação, eu peguei informação de as pessoas ignorarem você, e você manda mensagem, conhecidos, conhecidos de vocês, vocês mandam mensagem, não respondem, como um guerreiro aí, que manda mensagem para um amigo meu, que nem a mim ele responde, depois que eu me aposentei, nem a mim ele responde, porque esse cara, esse cara não tem respeito, não tem escrúpulo nenhum, nem a mim ele responde, não baixa a cabeça, não baixa a cabeça, não baixa a cabeça, siga em frente, siga em frente, nunca desista, nunca desiste, sabe o que? Tem um ditado que diz, que um amigo meu falou, um ditado que diz que, o pior, o pior desafio, é você mesmo, você que tem que quebrar o desafio, é você que tem que, que quebrar o desafio, é contra você mesmo, o maior desafio, é contra você mesmo, tá bom? Não escute conselhos, negativos de ninguém, siga, seu instinto, siga seu instinto, pode dar, pode subir, pode subir faca, pode subir peixeira, pode subir canivete, siga seu destino, siga seu destino, e prove você mesmo, não prove a ninguém, não prove a ninguém, prove a você mesmo, quem você é, o que você é capaz, entendeu? Porque fomos feitos, a mesma matéria, se eu tô aqui, se o guerreiro aqui, esse guerreiro aqui, poxa, esse cara me emocionou, faz muito tempo, quando eu vejo um legionário, um legionário, respondendo assim, o Vandolivê, tá bom? Esse cara, esse cara, ele tá, ele tá no, no grupo de elite, da elite, que se chama 12M Rap, e o cara tem tempo, pra responder vocês, ele tá aqui, respondendo as pessoas, tá no time das pessoas, siga o mesmo exemplo, siga o mesmo, eu sei você, poxa, eu falo isso, eu falo isso, eu chego a me arrepio, eu falo isso, porque, quanto mais eu tô ajudando as pessoas, mais eu tô sendo abençoado, e eu, ressaltando, eu não sou crente, eu não tenho religião, eu não sou crente, eu não sou polícia, eu não sou nada, eu não sou matéria, eu não sou nada, eu não tenho religião, eu creio que é uma força, uma força superior, que rege a humanidade, e essa força, depende de nós, entende? Quando eu comecei o vídeo, eu vi, que muita gente começaram a me ajudar, eu chego, de um por um, eu chego, só tinha 30 pessoas na comunidade, a gente tem mil e poucas pessoas na comunidade, e agora, muitos legionários, legionários que estão nativos, velho, legionários que estão nativos, se sensibilizaram, e estão ajudando muita gente, porque passaram, eu tenho certeza, que passaram pelo mesmo, pelo mesmo, pelo mesmo que eu vi que vocês estão passando, você vê, ah, poxa, mas tá muito difícil, tá muito difícil, meu cacete, tá muito difícil, meu cacete, você, bota, bota na sua cabeça, que é um destino seu, a decisão sua, faça a sua história, ok, só peço mais uma vez, para dar um clique aqui, um clique, e se inscrever no canal, nunca desista, o cara te roubou, porque aconteceu isso, minha mãe morreu, meu pai morreu, enquanto você estiver respirando, existe esperança, escute bem, o passadinho não encanta, porque tá feliz, ele está feliz, porque canta, selva, e se inscrever no canal, 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 e aí botão Pentez-se주, acolhante! Basta morreram na único führen! Ibu! Libertaão! E rega-las-mas! Braca-lamos! Passava-lamos! Passava-lamos! Dê contra barro! Dê contra barro! Capazão é o brancão! E te... E me reba-da-baré! E te... E me reba-da-baré! Seixar! Braca-lanho! Carola-lamos! Tacoma-lamos! Acolhante! Atolhante! Acolhante! Tacoma-lamos! Acolhante! 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 Não, não, não!